Fala meu amigo, fala minha amiga, vídeo extra hoje porque acabou de sair a súmula do jogo entre Juazeirense e Sport e de cara logo já mostra que tem alguma coisa de errado dentro desse jogo. No último vídeo que eu fiz pós-jogo eu não quis falar sobre o árbitro, falar que ele foi tendencioso ou não até porque ao meu ver ele não foi, mas lendo hoje a súmula é um absurdo as coisas que ele deixou de relatar e as coisas que ele relatou de forma errada. Então a gente vai estar falando aqui sim sobre todos os erros que o Luiz não colocou. De cara logo, primeiro erro do árbitro, ele não relatou na súmula que existiam duas paradas por conta da irrigação do estádio, aquela água que vai lá drenando para o estádio. Ele não colocou na súmula que aconteceu duas vezes essa parada. A primeira parada foram quatro minutos de atraso e a segunda parada, a drenagem da água, foram mais quatro minutos, ou seja, oito minutos de paralisação. Já de cara, o que é uma coisa totalmente fora do comum, ele não relatou na súmula. Outro ponto, quando ele relata a questão da primeira paralisação, foram 22 minutos de paralisação. Ele não relata o tempo certo da paralisação por conta do primeiro apagão do refletor. Segundo ponto, ele não relata no seu relatório lá de que a partida quando parou pela segunda vez ficou mais de uma hora paralisada. E pela regra realmente da CBF, da arbitragem, ele teria que ter encerrado o jogo logo de cara. Se tinha condição de jogo, por que ficou parado uma hora esperando o outro refletor ligar? Não tem nexo isso. Então, ele relatou coisas como se fossem problemas simples e ele relatou no final que os jogadores do esporte de fato não queriam voltar para o jogo. Mas ele não relatou o motivo, porque não tinha condição de jogo. Ele parou o jogo porque não tinha condição de jogo. Então, automaticamente, depois de uma hora, ele recebe uma ligação fantasma lá do delegado da partida e, magicamente, pode voltar para o jogo. Da forma que ele coloca lá no relatório dele, na súmula, dá a entender que o esporte não quis jogar. Pelo contrário, os jogadores ficaram dentro do campo em todo o momento em que a partida estava paralisada. Então, dentro desse relatório desse, dessa súmula aí, é totalmente tendenciosa. A CBF precisa, sim, investigar o que é que está acontecendo, por que o Arthur não colocou os problemas de fato que aconteceram dentro do jogo, não colocou a questão do sumiço da bola, sumiram as bolas dentro do jogo. Ele não relatou isso na súmula também. Então, a CBF precisa analisar o que é que aconteceu de fato. O problema vai se tornando cada vez mais grave. E cada vez que vai aparecendo mais notícias, cada vez que vai se manifestando a arbitragem, vai aparecendo ainda mais problemas. Então, é muito grave o que está acontecendo. Deixando claro, o esporte tem que ser eliminado mesmo, porque perdeu dentro de campo. Não acho que teria forças para empatar aquele jogo. Tem que ser eliminado. Mas esse problema precisa ser analisado pela CBF com urgência. A gente não está vivendo um campeonato de várzea. É um campeonato da Copa do Brasil. É um dos campeonatos mais importantes do Brasil. Com todos esses problemas, esse negócio de esconder bola, de apagar refletor, isso é dos anos 70, dos anos 80. Não existe. Não cabe mais isso no futebol. Então, a CBF precisa analisar. E esse árbitro, que eu não quero citar o nome para não dar direito de resposta, ele precisa se pronunciar da forma correta. Ele precisa refazer essa súmula e colocar tudo de fato que aconteceu no jogo. E eu vou estar acompanhando tudo. Vou estar trazendo aqui no canal todos os detalhes. Saiu uma novidade. Jogo para vocês aqui no canal. Então, se inscreve aqui. Fica ligado em tudo. Ativa o sininho para receber notificação. Dá like e comenta aqui o que você acha. Você acha que eu estou falando bobagem? Você acha que eu estou falando realmente que tem que ser investigado? Então, comenta aqui. E assim que tiver informação, a gente volta. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.